E, portanto, o Senhor seriamente espera Para ter misericórdia de vocês E Ele se levanta para ter misericórdia E mostrar a bondade amorosa para você Porque o Senhor é um Deus justiça Bem-aventurados, felizes, felizes para serem beijados São todos aqueles que diligentemente esperam por Ele Que espera, procura e tem tempo para Ele Para a sua vitória, seu favor, seu amor, sua paz e sua alegria E a sua inigualável presença ininterrupta O Senhor, Ele tem esperado esse momento Para mostrar a bondade dEle na sua vida A mão bondosa dEle E Ele fala o quanto são bem-aventurados Os que diligentemente esperam por Ele Ele tem esperado uma resposta sua Ele tem o favor que você precisa Tanto é que você tem visto, sim Com todas as situações difíceis O cuidado do Senhor com você Mas Deus quer fazer a obra completa E o que não aconteceu É porque Ele tem esperado essa diligência da sua parte Porque o que acontece Deixa eu ler esse versículo de baixo para você Agora a mente da carne é a morte Tanto agora como para sempre Porque persegue o pecado Mas a mente do Espírito É vida e paz O bem-estar espiritual que vem de andar com Deus Agora e para sempre Então uma mente carnal Ela só atrai morte Então o que acontece quando uma pessoa dá lugar a uma mente carnal? Ela 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 atrai morte para ela O que acontece quando Deus faz O que aquela pessoa quer sem ela mudar? Ela se torna mais carnal Então tem coisas na sua vida que você ainda não discerniu Você ainda não entendeu Não abriu ainda a sua mente Você precisa continuar pedindo para Deus colocar luz nas suas trevas Que o que você ainda está fazendo Não é bom Não é o que Deus espera Para a obra que Ele tem com você Que é muito grande Você ainda tem uma mentalidade carnal Você busca coisas carnais Você cede muito para a sua carne ainda Então você está esperando Ver essa bondade do Senhor Mas você ainda não tem sido diligente Em se esperar por Ele Ao mesmo tempo que você diz que está esperando Você está cutucando Você está procurando um negócio Você está fazendo outro Que na verdade Muitas vezes é você tentando na força do braço Então você tenta Contactar um que vai tocar no outro Que é amigo de não sei quem Você fica nesses joguinhos Você ainda não entendeu Que é pela fé É pela fé É por uma dependência Total Se Deus fizer do jeito que você está fazendo A glória por fim não vai vir Você vai continuar viciado Sempre achando Que se você tiver Alguém que você Que te coloca lá Que não sei o que Que alguém que vai tocar não sei quem Que vai ser o intermediário de não sei quem Você não entendeu Como Deus quer fazer na sua vida Ele quer que você caminhe Pela mente do Espírito Você tenta inclusive esconder As bobagens que você faz Só que os seus resultados Estão te envergonhando Você tenta esconder Como se isso Fosse Te salvar Esconder As atitudes infantis Imaturas Precipitadas Inconsequentes Isso é estúpido Você ainda não está Se alinhando Não se alinhou E não está buscando Realmente se alinhar Ao que Deus está pedindo O que deu certo Preste atenção Deixa eu te dizer uma coisa Eu falei ainda na terça-feira Para os pastores Lembra Que quando o senhor mandou Moisés Bater na rocha Fluiu água Da outra vez Ele mandou falar Com a rocha E ele bateu Uma coisa Que pode ter Funcionado Muito bem No momento Pode ser Sua desgraça Amanhã O que eu vejo De gente Ainda fazendo Coisas Que num momento Da vida Foi bênção Mas agora Deus começa a mudar Ele não quer mais que bate Agora ele quer que fala E quando eu não entendo Qual é o mover Desse momento O que é que o espírito Está falando comigo Para este momento Da minha vida Que é um exemplo Que eu dou também Do Abraão Que três dias antes O senhor mandou ele Subir no Moriá Ofereceu Isaac E matar Três dias depois Ele fala Abraão Abraão Não toque no menino Agora eu sei Que você me teme Se Abraão Não ouve a voz Do senhor A segunda vez Ele teria matado A promessa Então você tem Que estar atento Deus falou Para testar Abraão Agora três dias depois Ele falou outra coisa Já E se eu não tiver Atenta Eu posso matar Minha promessa O senhor falou Com Moisés Para bater na rocha Agora Ele mandou Falar com a rocha E ele bateu Ele perdeu O destino dele E alguém vai achar Que isso é É uma coisa Pequena Não, não, não Não é não Para quem Conhecia Sabia E era Quem era Foi uma coisa Grande Tanto que o senhor Falou Falou Vocês Não mostraram Minha santidade Eu esperava Que vocês tivessem Um comportamento Elevado Não que vocês Descessem ao nível Dessas pessoas Então uma coisa Que funcionou Muito bem Muito bem no momento Da minha vida Pode ser que agora Não caiba mais Neste momento Da minha vida E se você Não tiver Atento A voz Do espírito Quando a nuvem Se move Você pode Ficar para trás Porque lembra Que de tempos Em tempos A nuvem Estava se movendo Eu tenho que ver Eu tenho que acompanhar O mover da nuvem Às vezes o senhor Está me mandando Levantar De um lugar De um tempo De um estilo Vai mudando Eu tenho que acompanhar As mudanças Do espírito Que que o espírito Está me conduzindo Para este momento Da minha vida Talvez Coisas que foram Muito interessantes Dez anos Atrás Não são mais agora Até o ano passado Então vamos trazer Para mais perto Talvez o que Deus Funcionou Foi maravilhoso O ano passado Deus já está Me colocando Exigindo Uma outra coisa Agora E E interessante Que funcionou Muito bem Mas agora Se eu fizer A mesma coisa Não era mais Para bater Era para falar Então o que funcionou No momento Da minha vida Pode ser A perda Do meu destino Em outro momento E eu lamento Quando uma pessoa Ela não está Atenta A voz Do espírito Ela não Entende Que uma coisa Pode funcionar No momento Mas pode Não funcionar Depois E se eu não Discernir Eu não Ficar Atenta Ao que o espírito Está me dizendo Eu posso Perder Minha vida Então ó O senhor Tem esperado Esse momento Para ser bondoso Com você Para mostrar A bondade dele Para derramar O que é a bondade O favor dele Para derramar O favor Na sua vida E trazer definições Muito importantes Mudanças Na sua vida Mas você ainda Mas você ainda não Entendeu Que felizes Bem-aventurados São esses Que diligentemente Esperam Por Deus E param Com esses Joguinhos Com esse Sistema Viciado De Põe na mão De Deus Mas tiro E cabo Fazendo Ainda Do meu jeito Aí eu faço Bobagens Aí eu quero jogar Para debaixo do tapete Para que ninguém Saiba Mas filho É filha Você pode esconder O que você quiser Mas Vem a luz Os resultados Vão mostrando E nós Quando nós estamos Num momento Em que Deus Está lidando Com a gente Tudo que nós Não devemos Preocupar É com o que Alguém vai dizer Ou pensar De nós Preciso é Sabe Resolver o que eu tenho Que resolver Me livrar Do que eu tenho Que me livrar Confessar O que eu tenho Que confessar Arrumar A minha casa Então Eu Outra Uma coisa Muito importante Que eu sinto Do Espírito De dizer Eu preciso Também Perceber Como eu Comecei Algo Porque como você Começa O fundamento Que você usa Vai Determinar A segurança A estrutura Disso Mais tarde Então Por exemplo Quando você Comprou Algo Você Você comprou Num fundamento Justo Na palavra Ou já foi um negócio Bagunçado Desarrumado Atropelado Aquelas coisas Assim Confusas Onde tem mentira Tem engano Tem trapaça Ou tem Coisas Mal conversadas Momentaneamente Você pode Até Até parecer Que você Conquistou Algo Que aquilo Está maravilhoso Só que Não adianta O fundamento Vai contar A estrutura Disso Se você Faz um Alicerce Ruim Vai chegar Um momento Que ele Não vai Aguentar O peso Você Abriu Um negócio Em cima De que Fundamento Quebrando Princípios Você Começou Um projeto Ó Eu tenho Histórias E histórias Gente Que começou Um negócio Para competir Com uma outra Pessoa Começou Um negócio Por rivalidade Com ciúme De outra Para competir Com a outra Você acha Mesmo Você pode Abrir Você pode Levantar A Bíblia não Diz que você Não vai Construir Que você Vai levantar A Bíblia Não diz Muito pelo contrário É muito pelo contrário Jesus falou Que você vai Construir Jesus falou Que você vai Vai levantar Vai Vai construir Mas isso Não significa Que vai Ficar Então eu vi Gente levantar É Um negócio Em cima De rivalidade Sabe Aquela competição Oculta Lá dentro A pessoa Estava competindo Com outra Aquilo não andou Então você tem que parar E arrumar o alicerce É igual Casamentos Quantos casamentos Eu já peguei Terríveis Mas que começou Em cima De traição Aí era Um traindo Um outro Mas como Começou Com uma traição Um traiu O cônjuge E o outro Aí separou Para ficar com o outro E essas coisas Bagunçadas Elas vão Atrair Problemas Para nossa vida O fundamento Vai determinar A estrutura Daquilo O quanto Aquilo Vai Resistir Vai permanecer É o que está Acho que em Salmos 11 Se os fundamentos Foram destruídos O que podem Fazer os justos Então eu Às vezes Eu estou lutando Para fazer uma coisa Andar E eu não estou Indo no fundamento Eu preciso ir No fundamento Onde eu preciso Ter Quando os fundamentos Estão sendo destruídos O que pode fazer O justo Eu preciso ir No fundamento Como que eu Levantei esse negócio Qual foi o fundamento Ó Fundamentos Intenções Motivações Sentimentos Sentimentos Têm presença Pensamentos Têm presença Palavras Têm presença Então quais foram Que fundamentos São esses O que eu usei Para fundamentar Qual foi o alicerce Às vezes é a mentira É o engano É a cobiça É a inveja É a competição Uma competição velada Ninguém está vendo O negócio está escondido Mas ele existe O outro planejou Direitinho Vou abrir esse negócio Para competir com o outro Para tirar cliente do outro Para arrancado Você vai se dar mal Isso é bobagem Não faz isso Se alegre Com os que se alegram Você só atrai O que você honra Então se o espírito Me leva Inclusive Gastar um tempo Em falar disso É porque Isso é de extrema importância Eu posso te dar escrituras E escrituras Que fundamentam Isso aqui Que eu estou falando Mais e mais escrituras Como eu começo Uma coisa É muito importante Os sentimentos Os sentimentos Os pensamentos As palavras As intenções As motivações Elas são Importantíssimas Porque se elas Arrumaram Arrumaram a minha vida E fazer do jeito certo Muitas vezes Para que eu conserte algo Eu vou ter que voltar Eu posso ter ido muito longe Mas vou ter que voltar Ao princípio É igual Jesus Quando foi ensinar Ele não falou muito isso No princípio Não foi assim Nós temos que ir Para o princípio Como é que funcionava No princípio Porque como Deus fez Para funcionar É como deve funcionar Eu tenho que voltar Para o princípio E descobrir Qual é a Qual é o fundamento O que eu usei Se foi madeira Palha Feno Ou se foi uma estrutura Que passa pelo fogo Eu não posso Ser tola Em acreditar Que um negócio Que começou Em cima de um fundamento Equivocado Enganoso Mentiroso Maldito E por aí Vai Vai se sustentar Vai sustentar aquilo Por muito tempo Não vai Então o senhor está esperando O momento Para ser bondoso Com você Mostrar a bondade dele Mas ele espera Que você Entenda isso Que bem-aventurados Que diligentemente Esperam por ele Quer dizer Dependem dele E aí eu ainda Puxo mais esse gancho Que eu sinto Que cabe aqui Vai olhar O fundamento Porque se você Olhar O fundamento Tem coisa Que estava escrito Já Já estava assim Letras Garrafais Que uma hora Você ia perder Que ia dar errado Era só uma questão De tempo Porque o fundamento Não era capaz De sustentar aquilo Você entende isso? O fundamento Não era capaz De sustentar E o que sustenta Tudo Uma construção Não é o fundamento Não é o alicerce Então se eu não tenho Um bom alicerce Então eu preciso ir no alicerce E consertar Talvez Isso aqui O Espírito Santo Me leva a bater nisso Porque talvez Muitos aqui Estão tentando Consertar Outras coisas E não estão Nem se lembrando Do alicerce Porque o alicerce Fica escondido Ninguém lembra Mesmo do alicerce A não ser quando Tem problema Não é? Quando com algum trem Começa a afundar Então quando um negócio Começa a afundar Na sua vida Ou de preferência Que você nem esperasse Afundar Vai pro alicerce Corre e vai ver O fundamento É preciso correr E se hoje Você está tendo Consciência Lá dentro A gente sabe Quais foram As nossas intenções Motivações Para iniciar algo Para fazer algo Vamos lá E vamos arrumar isso Porque você não vai A lugar nenhum Tentando prejudicar Outra pessoa Diminuindo uma pessoa Competindo com ela Ainda que secretamente Que isso é muito comum Você pode estar aqui Na igreja Competindo com outra Competindo até Profissionalmente Na verdade Querendo o que o outro Tem E querendo Sobressair A ele Isso vai dar certo? Não vai Porque você tem que acreditar Que há lugar Para todo mundo Que tem lugar Para crescer Tem condições De crescer Todo mundo tem Você não tem que Tirar nada dele Ele não tem que Não tem que ser afetado Em nada O que é seu É seu O que é dele É dele Deus é um Deus De abundância Você tem que ser Muito miserável Para achar Que se Aquela pessoa Não cair Você não levanta Você tem que ser Muito miserável Para achar Que se ela Prosperar muito Vai faltar Para você Essa é a mente Do derrotado É a mente escassa Uma mente abundante É aquela pessoa Toda pessoa Gente Que tem uma mentalidade Abundante Ela se alegra Com os que se alegram E ela não teme O crescimento do outro Porque ela sabe Que tem lugar E espaço Para todo mundo Deixa eu contar Uma coisa Para você Eu fui Cheguei De Já venho Desde o início Do ano Tentando Ver se eu Encaixo a minha agenda Com O doutor Que faz Retoca Botox Para mim E tal E eu não conseguia Fazer E Eu já estava Até vincando A minha testa Sem conseguir E ainda o Botox Dessa vez Não ficou bom Se ele estiver me ouvindo Desculpa Meu filho Mas não está tão bom Não ficou bom Dessa vez O pior é que Eu não vou ter tempo Nem eu nem ele Para arrumar isso aqui E aí Ele estava me contando Ele falou Bispo Aí ele contando Que acompanhou Todo o trabalho De Israel Ficou muito edificado Não sei o que Não sei o que E aí ele contando Para mim Ele falou Escuta Tem muito dinheiro Aí O povo É Se prende A uma mentalidade Pequena Ele não expande Ele foi contar De um médico Amigo dele Que é o top Que é o O O Supra-assumo O bambam Do momento Em cirurgia do rosto Eu nem conhecia Esse Nunca tinha ouvido Falar desse médico E aí Ele falou Hoje Ele virou grife Ele falou Falou em Marcelo Acho que é Marcelo Araújo É grife E aí ele contando Para mim Falou para mim Olha como Que está o negócio Tem madame Que ela fala assim Ela se sente Diminuída Se ela contar Que ela fez Um lift Mas não foi com ele Porque não é grife Por quê? Ele vinha Cobrando Um valor E ele Aumentou Para elitizar Para Ficar Ficar Só com Com a elite Mesmo E você não É de ver Que aumentou Agora ele está Operando Até de domingo Eu falei Quanto que esse Cara cobra Um lift Ele falou Você não vai acreditar Eu estava Já na cadeira Não caí Eu já estava Na cadeira Ele falou 280 mil Um lift In facial Eu falei O que Que é isso Que que é isso É um BMW Por cara Por cada face Eu falei Para ele Me conta Quanto custa Um lifting Até porque Meu 60 vai chegar E meu filho A gente já tem Que pensar nele Falei Me fala Quanto custa Um lifting De um médico Bom De um médico Bom Médico bom Ele Ele falou 40 Estourando 60 mil Aí que eu falei Segura mesmo A cadeira Aí meu filho Porque Você está Me falando Ele falou É grife Ele é a grife Dos cirurgiões Aí ele mesmo Falou para mim Bispa Tem muito dinheiro Tem muita gente Com dinheiro E eu como pego Tudo Falei Falei Você vê Eu falo isso O tempo inteiro Para as pessoas Tem gente Que acredita Tem gente Que põe Seu preço Claro O cara se especializou Tal tal Põe o seu preço Ganha um nicho Vai embora Ocupa aquele espaço Vai Não tem vida Trabalha até de domingo Viciado em centro cirúrgico Mas claro 280 Uma cara Viciou mesmo Viciou Não sei quantas Que ele faz por dia Se ele fizer uma por dia Que ele opera todo dia Eu não sei se ele opera mais que uma Mas se ele fizer uma por dia Você ouviu? Então Aí são cabeças Eu volto e mostro para os meus filhos Eu falo para eles Vocês estão vendo? Tem gente Que tem Uma cabeça De ocupar o seu lugar De fazer E não tem vergonha Do que está fazendo A mente abundante O outro está me contando Mas ele disse Só falou bem Não falou mal não Se inspirou Até fui Operar com ele Para poder ver A técnica dele E tal Falou bem Dele e tal E ele disse Óbvio Ele conquistou isso As pessoas pagam Mas ele disse Isso abre a mente Da gente Onde você pode chegar Se você acreditar Porque às vezes Você nem tem coragem De fazer uma coisa dessa Se o cara não tem problema Não vai estar muito Tem muita gente Pedindo para operar Eu vou aumentar o valor Para diminuir Essa demanda Aumentou Agora tem fila De espera Por quê? Porque algumas pessoas Na cabeça delas Se elas não pagarem Esse valor Elas Estão abaixo São gente Que não tem identidade Obviamente Tem dinheiro Mas não tem identidade Outras Só se sentem Confortáveis Com esse Com essa grife Seguras No sentido Do status Porque como ele disse Às vezes elas chegam No clube Elas não podem dizer Que elas operaram Com um doutor Que não tem grife Tem que ter grife Eu nem sabia disso Que isso era preciso Né? Se ele não tem o nome Eu não posso operar com ele Porque senão Isso fica mal pra mim Eu vou Ficar mal falada No clube Porque eu Operei com um Que não tem grife Esse é o mundo Que tá aí Mas o ponto É que quando você tem Uma mente abundante Você não acha Que o outro Tá ganhando E você tá perdendo Não Você torce por ele Se inspira nele Que foi o que ele me contou Ele me contou isso Mas ele disse Não, mas ele faz bem Tanto que eu quis E a humildade Ele disse Eu quis E lá Ele contou pra mim Ele podia não contar Ele podia não contar Ficar constrangido Em dizer Né? Que ele Cobra X E ele foi Lá se Aprender Se Inspirar Mas ele contou Ele teve a humildade De contar Que ele foi Ele foi aprender Quer dizer Se ele tá nesse lugar Ele tem algo Pra me ensinar Eu vou lá ver O que que eu tive Vou lá aprender É um bom fundamento É o fundamento Da honra Da humildade E isso vai atrair Ele pra Pra mais alto Só espero que ele não Fique caredo Né gente? Daí já muda Né? Muda E tal Eu quero que ele Prospere muito Mas que ele continue Fazendo um preço justo Então Mas ele foi Se inspirar Então É bonito Quando você ouve Uma pessoa Falar de outra Ele tá te contando Uma história Mas principalmente Voltado Pra essas Mentalidades Da grife Da sustentação E tal Mas mostrando Que o sujeito Ocupou esse lugar E que ele não Teve problema De ir lá E querer aprender E ver também E ele tá com a paciente dele Podia se constranger Ou se sentir Não Ou seja Ele ficou maior Pra mim Eu honrei Eu vi ele Com os olhos Bem melhores ainda E olha que é difícil Porque ele já é uma pessoa Maravilhosa É Eu Por ele Olhar e dizer Não Eu quis aprender Eu quis ir lá ver Eu operei Sim Ele é a pessoa Que tem feito Por onde Então eu vou Eu quero Ir longe Crescer ainda mais Mas honrando Exaltando Eu quero um fundamento Certo Correto Porque eu não vou Queimar Até nem ia pegar bem Não é o caminho Então o sujeito Tá nesse lugar Com certeza Deve mexer Com vários Um sujeito desse Onde ele tá Numa posição dessa Que ele conquistou Obviamente Que ele vai incomodar Outras pessoas Porque se um cirurgião Cobra um lifting Estourando Um bom cirurgião Um bom Estourando Ele 40 60 Um cara Que tá cobrando 280 Mexe Com todo mundo Não é? Vai mexer E aquele que é invejoso Que se sente Vai se sentir Incomodado Mas ele conquistou Esse lugar Você não pode Tirar isso dele Ele conquistou Então Aprenda O que ele tem A te ensinar E assim por diante Uma pessoa Ocupou um lugar Aprenda Vá ouvir O que ela tem A dizer Honre Essa é a mentalidade Abundante Mas a mentalidade Pequena Miserável É aquela Que eu vou ficar Com inveja Eu vou Me incomodar Eu vou queimar O outro E na minha cabeça Que se ele tá Nesse lugar Eu não vou Ele tá tirando De mim Se ele cresce Vai faltar Pra mim E não é verdade E eu acho Que o ponto Que eu queria Também mostrar É que muitos Cristãos Ficam presos A crise A isso e aquilo Quando Tem gente Por aí Gastando No que não é pão Esbanjando Porque isso Já é pecado Isso já é pecado Você paga Um negócio Que na verdade Vai muitas vezes Mais do que ele Realmente vale Só por conta De uma grife Você vê Que muitas Vezes O filho Das trevas Ele acaba Tendo um comportamento Mais ousado Que os da luz Que tem Cristo Porque Não era pro povo De Deus Acreditar Ao invés de estar Envolvido com crise Pensando um monte De bobagem Se envolvendo Com um monte De coisas Tolas Não era pra estar ali Dando condições Pra Deus Pra Deus Confiar mais E ele ser um financiador Do reino Porque se tem gente Jogando dinheiro fora Em tantas coisas Deus não quer dar Para o seu povo Financiar o reino dele É óbvio É óbvio que ele quer É óbvio que ele quer Mas nós não temos Cabeça pra isso Muitas vezes Nós não temos A nossa vida É dizer Tá lá O sujeito Tá uma crise Danada Mas tem fila de espera Pra pagar 280 mil Num lift Infacial Ou seja Dinheiro tem E tá por aí Eu só preciso acreditar E dar condições Ao Deus Que é dono do ouro E da prata Pra trazer pra mim Eu preciso ter o caráter certo Porque se eu não tiver também Eu vou ser só mais Uma crente Com atitude de ímpia De ímpio Que não vou ter estrutura Alicerce Pra segurar o peso Da bênção E Deus não quer isso Porque Deus vai dar Algo pra você É pra O reino dele Ou Pra você Aparecer E mais Por que você não acredita Que Deus pode fazer Na sua vida Pode trazer Quem que você anda Ouvindo Que fala A gente tem que sair Assim de vez em quando Olha pro céu Olha pras estrelas Conversa com outras pessoas Porque talvez com quem Você anda conversando É sempre a mesma coisa Não tem dinheiro 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 E aí você encontra Com um que diz Tem muito dinheiro aí na praça Porque tem até Fila de espera Pagando aí Entendeu? Entendeu? Tem muito Mas aí você conversa Só com quem? Diz pra você Não dá Não consigo Não consigo Não tem dinheiro Acaristia Você viu o menino O preço do tomate Meu senhor Até os olhos da cara Você foi na feira Não foi Nem vá Nem vá Não vá Não vá Comer saudável É coisa antiga Não funciona Não funciona mais Você foi no mercado Não vá Não vá Nem passe no mercado Daqui a pouco Tem alguns Tão incrédulos Negativos Eu não penso No que eles estão falando Daqui a pouco Nós vamos ter que beber De vento Porque não dá mais Dá mais Dá mais Tá tudo caro demais Ou seja Ao invés de você profetizar Bênçãos E falar Não Meu Deus É o Deus do ouro E da prata Não Não tenho Não dá Não consigo Tá difícil demais E tal E aí tem outros Que tem outra cabeça É ímpio Se morrer Lá pro inferno Porque se não crê em Jesus Mas Não tem essa cabeça O que tá recebendo Não sei onde tá gastando Poderia estar investindo no reino Mas não é a cabeça E nós Qual é a nossa cabeça Com quem nós temos falado E o que nós temos falado Nós precisamos abrir nossa mente Porque Deus quer confiar na vida do seu povo Ele quer trazer pro seu povo Mas nós precisamos ter estrutura Caráter pra suportar a bênção Nós precisamos ter a mentalidade da gratidão Da generosidade Do se alegrar com os que se alegram Então isso tudo é fundamento Nós precisamos ver, olhar pro fundamento E aí nós vamos entender E aí nós vamos entender muita coisa Por que que algumas coisas não estão dando certo Um ministério que é começado Por exemplo, com rebelião Eu nunca vi Igreja racha, rebelião e tal Aí começa o outro Qual é o fundamento daquele ministério? Rebelião Aí você tá debaixo Tá ali, debaixo da liderança Onde carrega o espírito de rebelião Abra o leque Em nome de Jesus Porque essas palavras Elas abrem a nossa mente Elas nos ensinam Onde carrega o espírito de rebelião 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 Legenda Adriana Zanotto